DJ David LP, é o Zika Pedi carona pra chegar a sua casa Não tinha dinheiro, mas porém eu te amava Eu te amava, um menino bom e você me ajudava E nas situações eu gosto de hoje madrugada E as visões eu sei que me passava E as visões eu sei que me passava Pedi carona pra chegar a sua casa Não tinha dinheiro, mas porém eu te amava Eu te amava, um menino bom e você me ajudava E nas situações eu gosto de hoje madrugada E as visões eu sei que me passava E as visões eu sei que me passava E pra você solto minha bequim que tá sem placa E pra você solto minha XR que tá sem placa E nós dois se completar de quebrada E nós dois se completar de quebrada DJ David LP, é o Zika Pedi carona pra chegar a sua casa Não tinha dinheiro, mas porém eu te amava E eu te amava, um menino bom e você me ajudava E nas situações eu gosto de hoje madrugada E as visões eu sei que me passava E as visões eu sei que me passava E pra você solto minha bequim que tá sem placa E pra você solto minha XR que tá sem placa E nós dois se completar de quebrada E nós dois se completar de quebrada DJ David LP, é o Zika E nós dois se completar de quebrada